É isso aí rapaziada, você tá me seguindo há algum tempo no meu canal no YouTube ainda não é inscrito, olha só você tá perdendo, tá aqui ó, NC da Coavu, NC 650 cilindrada da Coavu 2020, pra você, olha só, é nada que se fala né, dá uma olhadinha, lembrando que ela é uma moto que em matéria de adrenalina, você que gosta aí de passear, de viagem, tá aqui ó, lembrando que ela tem uma porta-cabacete, no canto né, porta-acessoros, tá aqui, ela é ABS, dois cilindros, né, dá uma olhadinha, pegamos aqui pra 2020, ela vem nessa linda cor aqui, na cor verde, linda cor vermelha também, olha só, chega mais, dá uma olhadinha, olha só, olha só o painel dessa nave, e pode ser sua hein, através do consórcio Honda que é fácil e funciona, olha aqui ó, olha só, eu tô aqui ó, com a NC 750 cilindrada 2020, e ela pode ser sua, o consórcio Honda é fácil e funciona, você tá esperando o que ela faz realizações, grupos regionais com até 27 contemplações mensais, com a baixa clínica, abre, e essa aqui ó, grupos com até 7 contemplações mensais, é só marcar uma visita no horário, você que é aqui, então a gente vai organizar o texto, março horário, eu vou até você, vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio, o consórcio Honda é fácil e funciona, Então, é isso aí, é isso aí, rapaz, eu vou fazer a relação, é isso aí, o rosto é a parte que funciona, olha a via roça lá. Música 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 Música